Olá amigos, olá você que acompanha o portal BR-104, União dos Palmares completa hoje 192 anos de emancipação política e a gente acompanha nesse exato momento o desfile cívico que acontece aqui na avenida Monsenhor Clóvis do Arte de Barros e você acompanha comigo aqui no portal BR-104. Vou conversar com o Leandro que é empresário aqui de União dos Palmares, tem aqui um posto de combustível. Leandro, você que veio prestigiar esse momento, momento ímpar em União dos Palmares, 192 anos de emancipação política deste município. Isso aí Tenório, realmente a festa está bonita, parabéns União dos Palmares por esses 192 anos de emancipação política. Realmente é prazeroso participar dessa festa aí, bacana e a gente poder acompanhar essa festa que vai ser bacana aí para a sociedade de União dos Palmares. Contribui de alguma maneira, porque você é empresário da cidade. E isso a gente ajuda aí a empregar pessoas, né? E é claro, todo ano que passa a gente vem querer fazer renovações. E é isso que a gente vai fazer. Para o ano a gente vem com novidades boas, bacanas, fortes e com coisas inovadoras realmente. Para o ano a gente vem aí fortíssimo. Seja bem-vindo então aos 192 anos de União dos Palmares. Obrigado Tenório. Valeu. Pessoal, estou aqui com o doutor Alain, procurador aqui do município. Doutor Alain, 192 anos de emancipação política de União dos Palmares e a gente vê aí esse público maravilhoso, vindo prestigiar esse momento. Verdade. União é referência para o mundo. Porque aqui neste local nasceu o grito de liberdade, em que era contra todo tipo de escravização, todo tipo de opressão. E nós comemoramos hoje 192 anos de muita conquista e também de muitas lutas. E para nós que fazemos parte de uma cidade tão bonita como essa, nós ficamos muito felizes em a população atender ao convite, para vir ver as crianças num desfile tão bonito. Então para nós é motivo de muita alegria Tenório. O desfile sendo aberto aí com essa criançada tocando, se apresentando, a gente vê aquela emoção e aquela alegria também, né? A gente fica se imaginando lá. Já passamos do período de que ser criança, né? Mas nos imaginamos lá e imaginamos nossos filhos também lá. Esse desfile está sendo feito exclusivamente com a educação infantil. O tema do desfile é a primeira infância. E a gente resolveu valorizar esse prometo, que é o período em que nós estamos lutando para devolver o selo Unicef à cidade de União dos Palmares. E as crianças são o grande motor para que a gente tenha de volta o selo Unicef e para comprovar que o município tem cuidado das crianças como realmente elas merecem. Vereador Neto Cavalcante também presente nesse momento importante, Neto Cavalcante, de comemorar os 192 anos de emancipação política da cidade de União dos Palmares. Boa tarde, Alexandre Tenório. Boa tarde a todos que fazem o BS 104. Muito importante. 192 anos da nossa cidade. E a gente está aqui abrilhantando esse desfile lindo. E esse ano é especial, Tenório, que esse ano são com as crianças da educação infantil. Então está um desfile muito especial. Começando com a criançada se apresentando, desfilando, né Netinho? É importante. A gente vê que é uma alegria, a gente passa aquele filme na cabeça da gente, né? Com certeza. E é uma tradição que a gente estava olhando ali e não se acaba. A gente está vendo aqui a nossa avenida Monsenhor Clóvis lotada. E então é muito importante para o nosso município. Que Deus abençoe a nossa cidade e que sempre a gente continue mantendo essa tradição. Aniversário da cidade de União dos Palmares, 192 anos. Esta cidade que já foi conhecida como Vila Nova Imperatriz, depois União. E em 1944 foi-se chamada definitivamente de União dos Palmares. Em homenagem ao quilombo que passou por essa região por quase um século. E você acompanha comigo aqui no Portal BR-74, essa festa de aniversário da cidade de União dos Palmares. A gente vê aqui a população, o pessoal aqui já acompanhando gente, o pessoal já fazendo um lanchinho. Como é o teu nome? Ezequiel. Ezequiel, tu é daqui de União? Sou. Estimando nesse momento, importante. Está gostando? Estou. Está botando aí o garotão para desfilar ou não? Sua sobrinha veio só desfilar? Foi. Está bom mesmo? Está gostando, né? Está ótimo. Mais tarde, vai para o show? Vou sim. Muito bem. Está aqui a garotinha. Deixa eu ver aqui com a garotinha. Deixa eu ver aqui com ela. Como é teu nome? Lorena. Lorena. Já desfilou, Lorena? Uhum. Gostou? Sim. Cansou? Ficou cansada, não? Não. Queria ir mais? Sim. Eita, Lorena. Quantos anos, Lorena? Quatro. Quatro aninhos. Quatro aninhos da Lorena, já desfilando aqui também na cidade de União dos Palmares. 192 anos de tradição. Tem mais gente por aqui. Vamos acompanhar aqui comigo? Vem comigo aqui porque tem muita gente que veio nesse momento se prestigiar aqui. Deixa eu ver se eu consigo conversar com o pessoal aqui. Mais um senhor aqui. Como é seu nome, senhor? José Lourenço. Seu José Lourenço está aí só prestigiando esse momento, seu José Lourenço? Estou. Está gostando do desfile? Estou gostando. Muito animado? Muito animado. Muito animado, graças a Deus. Então está gostoso. Está bom, né? Está bom, está bom. Você vai embora aqui mesmo, senhor José? Está bom. E eu... Bora que bairro? É... Castelo. No Castelo. Seu José está no Castelo também. Obrigado, senhor José. Um abraço. Bom, gente, olha. Esse é o momento aqui de descontração. A gente vê a criançada aqui descansando um pouquinho. Porque daqui a pouquinho vão passar aqui no corredor. Né? Vão passar aqui para se apresentar lá embaixo onde está todas as autoridades. Autoridades, prefeito do município, vice-prefeito, governos, vereadores, entre outras autoridades também que vieram prestigiar os 192 anos de emancipação política da cidade de União dos Palmares. Se eu chamar mais uma mãe aqui, rapidinho, por favor, rapidinho. Como é seu nome? Janaína. Janaína. Janaína, veio para o teu filho para desfilar? Foi, minha filha. Sua filha para desfilar? Isso. Está só esperando agora o momento para ela desfilar, passar ali no corredor? Isso. Fazer a apresentação? É, sim. Primeira vez que ela está desfilando? É a primeira vez. E aí, como é que está? Maravilha, está lindo. Está bem organizado, bem bonito, né? Bem organizado mesmo. Muito bem, está aqui. Está em quanto tempo é sua filha? Ela tem seis anos. Seis aninhos, está bom. Qual o nome dela? O Islaine. O Islaine está desfilando, vai desfilar também aqui, obrigado. Pois é, gente, você acompanhando aqui no portal BR-74 esse momento do desfile cívico dos 192 anos da cidade de União dos Palmares. Por aqui também prestigiando esse desfile cívico no aniversário da cidade de União dos Palmares, nosso amigo Macário, trazendo aí o seu garotão. Macário, bonito o desfile, né, Macário? É realmente muito bonito a participação do público, né? E realmente, 192 anos da nossa cidade, graças a Deus, muito bonito o desfile. Desfile com as bandas só de União dos Palmares, mas estão fazendo um belo trabalho, uma bela apresentação. Sim, realmente eu estava observando, nenhuma banda de fora, e que as bandas aqui no município realmente deram conta do recado. Principalmente essa última agora do Mário Grumbo, vai dar um show aqui, ainda vai ter o desfile para fechar o encerramento, né? Mas, graças a Deus, muito bonito. Está de parabéns, município. E já estamos quase no finalzinho do desfile cívico que aconteceu aqui em União dos Palmares. 192 anos, ao lado aqui do secretário de Educação, Petrúcio Vanderlei. Petrúcio, um momento importante para a União dos Palmares, completando hoje 192 anos. E deixa essa história linda que a União dos Palmares tem. A gente teve prestigiando aqui todas as bandas que passaram por aqui, é de União dos Palmares. Boa noite a todos, e assim, é com muito orgulho e satisfação que hoje, nos 192 anos do nosso município, é com a grande satisfação que nós fazemos uma apresentação de desfile cívico com todas as bandas e com todos os alunos sendo do município de União dos Palmares, investindo na nossa infância. Que eu entendo que a educação é o local onde nós podemos transformar as vidas das pessoas. E é isso, com o investimento da gestão, nós estamos demonstrando aqui na Avenida tudo o que está sendo feito pelas nossas crianças, que é o nosso futuro. A gente sabe, Petrúcio, que tem algumas escolas que estavam desativadas, sem os instrumentos, mas aí a Secretaria de Educação, o Prefeito Kiu, o Vice-Prefeito Júlio Menezes, todos aí numa só junção aí, conseguiram reativar para se apresentarem nessa festa tão bonita que é a emancipação política da cidade. E a tendência, eu posso dizer com certeza, que no ano 2024 ainda vai ser muito melhor, porque o Prefeito Kiu e o Júlio Menezes estão investindo cada vez mais na educação. E a prova disso é que nós somos o primeiro no Estado de Alagoas no ensino de qualidade e entre os 80 melhores do país. E nós vamos ainda, a nossa meta para o próximo ano é conseguir melhorar ainda mais esses índices, para demonstrar para a nossa população o trabalho, o investimento que nós estamos fazendo para as nossas crianças palmarinas. Muito obrigado, secretário. Estou à sua disposição. Fiquei com Deus. Muito obrigado, secretário Petrúcio Vanderlei. Parabéns à União dos Palmares pelos seus 192 anos e a toda a população. Muito bem, muito bem. 192 anos, está vindo aí, ó, a última escola a passar aqui na Avenida, que, como todos os anos, sempre ela é a última escola e que traz multidões. É o momento que as pessoas ficam ansiosas para ver que é a escola Mário Gomes de Barros, que está vindo aí para se apresentar ali na frente do palco, onde está o prefeito, o vice-prefeito e algumas autoridades para prestigiarem esse momento ímpar dos 192 anos da cidade de União dos Palmares. Terra da Liberdade, Terra de Zumbi dos Palmares, Terra do Poeta Jorge de Lima, Maria Mariá, Bovina Cavalcantes, Domingos de Pinos e muitos outros. Claro, só podia ser União dos Palmares. Vereador Nenzinha, presidente da Câmara aqui do município de União dos Palmares, também prestigiando esse momento, vereador, dos 192 anos de emancipação política deste município. É, mais uma vez eu quero, aqui, estou acompanhando de cílio aqui, cívico de União dos Palmares, onde a União dos Palmares completa 192 anos de emancipação política, iniciamos a semana com várias inaugurações. Começamos com o OBS, calçamento, praças, belíssimas praças foram inauguradas em nossa cidade e hoje, com os 192 anos, estamos sinalizando com um grande decílio cívico, onde aqui é um decílio diferente, onde é um decílio voltado à primeira infância e a gente está aqui acompanhando e, além de acompanhar, a gente está aqui participando desse evento maravilhoso realizado pela Prefeitura. Lembrando, vereador, que no dia 12 já começou os shows aqui na cidade, né, tivemos no chão de avião, hoje teremos pra continuar, na verdade, falava até pra encerrar, mas não porque encerra-se no domingo com a festa das crianças, mas hoje teremos a Solange, na sexta-feira teremos a Solange. É verdade, ontem iniciamos com o chão de avião e hoje vamos dar continuidade com a Solange, que é uma cantora, uma cantora nacional e eu tenho certeza que toda a população, não só a população de União dos Palmares, mas das cidades vizinhas aqui hoje irá participar. Ontem eu acredito que deu mais de 10 mil pessoas e hoje a gente está esperando um público com essa altura. E a festa aqui não para, né, muita coisa, o desfile começando agora, a gente vê a criançada desfilando e passa aquele filme na cabeça da gente. É verdade, eu tenho uma admiração imensa por Dicile, até porque eu já participei de bandas fanfarras lá atrás. Quando eu era criança, quando eu era jovem, eu participei da banda marcial e participei da banda fanfarras de União. E a gente não pode deixar de estar aqui acompanhando esse desfile, principalmente por ser da primeira infância. Eu quero parabenizar o Poder Executivo que vem fazendo um belíssimo trabalho e a todos os organizadores. Isso é importante, que mostra que é uma tradição e uma cultura de nossa cidade, não pode parar. E toda a emancipação política a gente vê esse desfile maravilhoso realizado pela Prefeitura. Bem, pessoal, vou conversar agora com o vice-prefeito Júlio Menezes e junto com o prefeito Kiu. Não pararam a semana inteira com inaugurações e agora encerrando, entre aspas, Júlio, porque a festa da União vai terminar no domingo com o Dia das Crianças. Mas a emancipação política da cidade, 92 anos, termina hoje com essa apresentação belíssima das bandas fanfarras, todas de União dos Palmares. É isso aí, acho que é um dever de sentimento cumprido, né? Na verdade, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. E desde segunda-feira, durante a semana toda, participamos de várias inaugurações. Encerramos umas inaugurações ontem com o governador Paulo Dantas. Hoje, inauguramos, reinauguramos a sede Palácio Zumbi dos Palmares. E agora aqui à noite, encerrando aqui na Avenida Monsenhor Clóvis, com um belíssimo desfile de todas as escolas municipais. Esse ano, só colocamos as nossas escolas para desfilar. E estamos encerrando aqui com o Mário Gomes, que é uma excelente escola, uma excelente banda de fanfarras. E hoje ainda tem Solange, né? Ainda vamos lá no Jatobá brincar. Amanhã ainda tem o Batifica, vibrações, devotos. E no domingo, encerrando essa semana de muita alegria com o Dia das Crianças, que a gente não fez no dia 12, no dia de ontem, para fazer no domingo, dia 14, dia 15, na verdade, para que a gente possa fazer uma grande festa com todas as crianças palmarinas. Você falou aí, Júnior, do desfile só com as bandas municipais, né? A gente vê. Mas as bandas que deram um show aqui na Avenida Monsenhor Clóvis, né? É, além da banda, a gente viu a criançada, né? Criançada de Silã, da primeira infância. Que é muito importante, Alexandre, a gente massificar a nossa educação. Graças a Deus, a educação de União hoje dá orgulho aos palmarinos, ao Estado e ao Brasil. Porque eu acho que a educação é onde move montanhas. Você tem que realmente fazer com que as coisas aconteçam fazendo uma grande educação. E hoje a gente vê esse belíssimo desfile aqui em União dos Palmares, com todas as escolas, com todas as bandas de fanfarra da cidade de União dos Palmares. Parabéns à educação, parabéns à gestão do prefeito Kiu. Parabéns pelos 192 anos. Parabéns, União dos Palmares, pelos seus 192 anos. Parabéns a todos os palmarinos e palmarinas que nós tanto amamos. Pessoal, terminou o desfile cívico aqui na cidade de União dos Palmares. 192 anos, estou aqui ao lado do prefeito Kiu. Que, prefeito, conversando com o vice-prefeito, foi uma semana de inaugurações, incansável, junto com o Nenzinho e os vereadores. Festa lá no espaço de Atobá. Desfile cívico, a gente só lembrando, desfile cívico. Todos que passaram aqui na avenida de União dos Palmares e foi um desfile maravilhoso. É verdade. Eu primeiro tenho que agradecer a Deus a oportunidade de viver esse momento aqui na nossa cidade. A gente sabe que a semana inteira foi de inaugurações. Inclusive, ficaram algumas para que a gente possa fazer ainda na Semana da Consciência Negra, em razão da quantidade. Mas a gente ficou feliz em ver o povo participando, acompanhando, indo às festas, indo às inaugurações. E hoje termina a parte cívica de todas essas festividades. Só que continua a parte festiva. Hoje à noite nós vamos assistir a Solange com o Garota Sertanejo, o Renatinho, que é daqui. Amanhã tem o Batifica, que é um evento que a gente já vai fazendo pela quarta vez, que é encontro de carros antigos, de motos antigas, com a banda Vibrações e a banda Devoto. E no domingo as festividades da criança. A gente não conseguiu fazer dia 12, em razão de todos os eventos que aconteceram aqui, inclusive com o governo do estado, com o governador Paulo Dantas. Mas vamos fazer no domingo uma grande festa para as nossas crianças também lá no Jatobá. Prefeito, a gente viu que tem algumas bandas pelo município que estavam, vamos dizer assim, defasadas, vamos dizer assim, não era bem essa palavra. Mas aí que o município, o prefeito Kiel, o secretário Petruccio, Vanderlei, nesse momento aqui se uniram, compraram os instrumentos, para que a banda se apresentasse agora no dia 13, uma data importante para a União dos Palmares. Na verdade, quando eu assumi, não tinha nenhuma banda, até a banda do Mário tinha se acabado. A gente restaurou a banda, mas banda é assim, você tem que estar sempre restaurando, porque aqueles equipamentos lhes estragam com uma facilidade muito grande. Mas fora a banda do Mário, a gente criou a banda do Salomé, agora a banda da convivência, do setor de convivência da assistente social. Nós temos hoje no município quatro bandas da cidade, que podem se apresentar em qualquer evento. Agora, lógico, é preciso que haja uma renovação dos seus vestimentos, porque são vestimentos frágeis e que se estragam com muita facilidade. Mas, graças a Deus, de 2017 para cá, a gente conseguiu restaurar essas bandas para o município. O município mostrou que não precisa trazer bandas convidadas, bandas de fora, para fazer um desfile bonito, como fizeram, como foi hoje, né? Isso, até porque esse desfile a gente procurou fazê-lo menor. Se tem acompanhado os desfiles daqui, começa às quatro horas da tarde e vai para dez, onze horas da noite. Isso cansa as pessoas, cansa os alunos, principalmente as criancinhas que participam da festa. Então, esse ano a gente resolveu fazer menor e, por fazer menor, não houve necessidade de pedir bandas de outros municípios, de pedir aos prefeitos que nos fornecessem suas bandas. Mas a gente está aí, procurando fazer o melhor para a população de União e, lógico, procurando fazer o melhor, todo mundo sai ganhando. Eu devo observar, prefeito, que a maioria do desfile foi com criança. Foi em homenagem para o Dia das Crianças, para elas se divertirem também nesse momento de desfile? Também, em homenagem à primeira infância, que é uma ação que a gente está batendo muito nessa gestão. Que a primeira infância, que é aquele período de zero até três anos e meio, quatro anos de idade, é um período fundamental para a formação da criança, para que ela se torne um adulto melhor. Então, a gente, fazendo esse trabalho, esse trabalho está evidenciado nas creches que nós criamos durante todos esses anos e, nesses dois mandatos que eu estou tendo de 2017 para cá, a gente já inaugurou cinco creches e a nossa pretensão é finalizar o mandato com pelo menos de oito a dez creches, porque a gente sabe dessa importância. O município não tinha nenhuma creche até 2017 e, com isso, a gente vai fortalecendo a criação dessas crianças na sua primeira fase, na primeira infância e esse desfile evidenciou isso. Você viu que a maioria das crianças que desfilaram foram das nossas creches. Inclusive, o governador veio na quinta-feira para inaugurar uma creche também aqui no município, né? Isso, ainda pedi a ele mais três, né, que tem essa promessa aí. A gente já inaugurou a creche da Vaz é Grande, do Estado, inaugurou a creche de Rocha Cavalcante, que é do Cria também. A gente já inaugurou a creche da Vaz é Grande, a creche do Nova Esperança, vamos inaugurar brevemente a creche do Nilton Pereira, já tínhamos inaugurado a creche do Mutirão, a creche de Acremi, mas a gente tem licitações para mais cinco creches e mais três creches do Estado. As creches do Estado, eu estou lutando para que elas possam vir. As cinco creches, a gente já licita, na verdade, já estão licitadas esse mês, a gente está aguardando só a audiência de licitação, para que a gente consiga finalizar o governo nessa quantidade de creches que eu lhe falei. Porque a creche, ela é importante para a criança, importantíssima para a criança, mas a creche, ela dá uma condição de vida melhor à mãe, que deixa a criança lá e tem um espaço para trabalhar, tem um horário para poder fazer as suas outras atividades sem nenhuma preocupação. E ainda gera emprego, ainda gera em torno de 30, 40 empregos cada creche dessa, que no segundo ano de funcionamento da creche, quem paga não é mais o município, já é o governo federal. Então é um investimento que, para a gente, a partir do segundo ano, fica praticamente de graça e traz um benefício enorme para todo mundo. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço aí, estamos juntos. Vocês acompanharam comigo o desfile cívico aqui em União dos Palmares, em comemoração aos 192 anos de emancipação política deste município. Fique bem informado, acesse www.portalbr104.com.br Com a imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o Portal BR-104. Com a imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o Portal BR-104.